Olá meus amigos e minhas amigas, olha só gente, eu vou sentar mais aqui um vitro, vou tentar quebrar o meu recorde gente aqui hoje, o que que acontece, antes de eu começar vou explicar o que que tem que ser feito, aqui gente vou mostrar pra vocês aqui ó, a claridade tá um pouco ruim, porque aqui nós estamos de frente para o vitro e a câmera do celular está de frente para a claridade, então tá um pouco escuro, mas vamos lá, olha só, aqui ó, vou mostrar pra vocês aqui um negócio aqui rapidinho, ali ó, ali a claridade vai melhorar um pouquinho agora, olha, vocês estão vendo ali ó, no cantinho tem um nível, ali ó, eu ó, o nível que eu bato desde o começo da obra, o que que acontece, aí eu venho aqui ó, estiquei uma linha gente, olha só, estiquei uma linha aqui ó, que tem um risco do mesmo jeito do outro lado, certo, do outro lado ó, a claridade agora já ficou um pouco ruim gente, mas vocês aguentam aí gente, perdoa aí gente, mas o que vale a pena é aqui o serviço que eu vou fazer, olha só, então com a linha esticada gente, eu, como é que diz, eu preciso de um metro, um metro lá pra cima, bati aqui o nível, esse nível aqui vem desde a porta, então aqui gente, o que que eu fiz, pra linha, eu vim aqui e medi aqui, eu uso aqui essa talbinha gente, esse aqui é meu truque, essa talbinha aqui gente, eu coloco no nível certinho, aqui ó, estiquei a linha, coloquei aqui certo no nível aqui ó, certinho aqui, aqui também do lado, do mesmo jeito está no nível gente, ok, no nível certinho, então aqui ó, o que que eu faço gente, é muito rápido, ó, aqui gente, eu vou deixar aqui minha trena aqui, pra não pegar massa, aqui gente, eu, o que que eu fiz, aqui eu já tenho aqui as cunhas preparadas, ok, bonitinho, bonitinho, por que? quando é você que faz a obra, você faz tudo certinho, ok, pra todo o processo dar certo, então você trabalha no começo bastante, mas todo o processo da obra vai ser tudo mais fácil, então eu vou tirar aqui as minhas cunhas, vou pôr aqui do ladinho no carrinho gente, pra ficar mais perto, o meu ajudante está aqui, sendo cameraman gente, e o que que acontece, eu vou arrancar aqui agora as linhas, ok, eu peço que vocês contabilizem aí, o que eu vou gastar agora pra sentar, pra instalar esse vitrô, então vou começar agora, o vitrô está por aqui ó, lembra gente, temos que verificar qual lado pra cima, se é o lado de dentro, ok, bonitinho, pra não danificar o vitrô, não podemos pôr calço no meio do vitrô, tem que ser sempre nos cantos, tá bom, as guarnições, tá bom, vocês que não tem costume, pelo amor de Deus, você vê que aqui ó, eu fechei aqui ó, isso aqui tá livre, vou pôr massa, a massa vai ceder, o vitrô vai apoiar daqui no canto e lá no canto, tá tudo preparadinho, ok, vou pôr aqui mais pertinho, pra vocês verem como é rápido gente, o que que acontece, o vídeo é longo, mas, o vitrô vai começar agora, então vamos lá, começa a apontar, vamos lá, vou começar a sentar o meu vitrô agora, vamos lá, vou colocar aqui a massa aqui gente, olha ó, a massa legalzinha, tem que ser uma massa boa, forte, bem, com aditivo legal gente, pra dar uma, como é que diz, pra dar uma consistência, pra ela ficar entrezinha ó, porque não adianta nada, você fazer uma massa, e ela ficar escorrendo, tá bom, vamos lá, vamos pro vídeo, vamos pro vídeo, que é legal, então, fazer aqui bonitinho, então vamos lá, com um pouquinho de massa aqui mais ó, ó, ó como é rápido, tô aqui gente, vamos aqui, vamos, peguei o vitrô aqui, verifiquei, tá tudo certo aqui ó, sozinho aqui ó, então vamos lá, coloquei aqui, centralizei aqui gente, e as varinhas sozinhas aqui já estão viradas, sabe, bonitinho, não deu pra mostrar, aqui eu balanço gente, pra encostar aqui ó, aqui eu deixo um centímetro e meio aqui, e um centímetro e meio aqui, mais ou menos, tá bom, ó só, então aqui eu já deixei aqui um dedo aqui, então o que é que eu faço, isso tá legal, então eu venho aqui com a cunha aqui em cima, a cunha aqui ó, e eu vou apertar aqui a minha cunha, então, ó só, então o vitrô já está praticamente colocado gente, olha como é prático, Zé Maria Lima aí, pra ajudar vocês gente, maravilha, maravilha, ó só, então aqui agora, eu pego a régua gente, não desliga não, a régua não está aqui, mas eu vou pegar ela, o vitrô gente, praticamente já está colocado gente, então vai dando seu like aí, enquanto você dá um like, eu vou aqui, volto já, pega aqui a régua, eita, vamos que vamos, a régua, cadê o plumo, não sei cadê o plumo, mas é assim gente, o plumo está tudo aqui, então aqui, o que é que eu faço aqui ó, vou verificar se tem um centímetro e meio aqui ó, pra parede, um centímetro e meio pra parede aqui, olha só, aqui, um centímetro só, então eu dou uma batidinha aqui pra dentro aqui ó, de leve, pra chegar aqui a um e meio gente, pronto, legal, ok, então se é que deu um e meio, aqui deu um e meio, meu reboco está correto, então eu vou atrás do plumo, aqui rapidamente, gente, é só iria, um like, já se inscreveu no canal, então se inscreve, não deixe pra amanhã não, se inscreve hoje, amanhã tem outro vídeo, mas se inscreve hoje, porque hoje é o dia certo, olha só gente, então eu vou aqui, ok, aqui gente, olha só, já ficou no plumo gente, olha ó, no plumo certinho, ó, dá só aqui a batidinha, com o cabo da colher, chegou no plumo aqui, e vamos ver aqui se está no plumo também, vamos lá, vamos ver aqui, gente, pelo amor de Deus, um vídeo desse ao vivo, ó, no plumo gente, ó, no plumo, no plumo, no plumo, ó, então eu vou só apertar aqui a pinha, pronto, aí ó, já foi no plumo, então já era o vitroto colocado aqui, no plumo, as guarnições, pronto, acabou o vitroto, agora nós vamos bater um papo, o vitroto já acabou, você conta a prisão, bati meu reto, né, então vamos lá, agora nós vamos bater um papo, o vitroto já acabou, vocês já se inscreveram que eu sei, tá bom, então a guarnição aqui, ó, que eu falei para vocês, viradinha aqui, ó, a guarnição aqui, viradinha aqui, ó, ok, no outro que eu coloquei, eu não mostrei, lá também, vitroto no plumo, correto para frente, gente, a cladada está ruim aqui, ó, está feia que a cladada está demais, porque, ó, ó, mudou, viu, porque a cladada está de frente, a indencarna está um pouco escura, não tem lâmpada, gente, eu estou cortando agora as lâmpadas aqui, aqui, ainda aqui, ó, ok, e vamos que vamos, tá bom, então é ao vivo, não tem corte não, aí, ó, estou aqui de longe, aí, ó, o vitroto está colocadinho, esse aqui ficou umas, uma, uma, cinco centímetros de um lado e quatro do outro, agora esse aqui, gente, que eu coloquei agorinha, que eu também bati o recorde, ó, aí, ó, esse aqui ficou bem estreitinho, aí, ó, ó, ficou só a largura de um dedo aqui, ó, aqui, e do outro lado também, ó, ó, só aqui, ó, maravilha, ó, tá bom, então esse aqui eu coloquei agorinha também aqui, ó, essa porta aqui, agora já instalei aqui, ok, mas não vou chumbar hoje não, tá bom, vamos que vamos, gente, vamos que vamos, agora, vamos que vamos aqui a obra, como é que está aqui, ó, a obra é essa aqui, de telhado, vocês já viram no canal, aqui tem mais uma porta, eita, gente, já se inscreveram, né, então já que vocês se inscreveram, deixaram o seu like, gente, é a hora de eu me despedir, tá bom, então vem aqui, cameraman, vamos lá, regula aqui pra ver se tá pegando aqui o Zé Maria Lima, então, gente, tá, né, forte abraço, obrigado, desculpem a brincadeira, vamos que vamos, se inscreve no canal, gente, o canal chega a um milhão, hein, gente, eu tô esperando a sua inscrição, tá bom, forte abraço, tchau, até o próximo vídeo, gente, fui! Tchau, 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 tchau!